Morrer, rapaz. Não, acho que não machucou na alheia, bro. Não machucou na alheia. Não, não machucou na alheia. Não, não machucou na alheia. Ele vai sair quando você chega. Acho que ele tá casca. Tá? Não, não machucou. Te lhe está fazendo muito rápido, olha. Não, mas tem uma senha, a peça. Você pode ir embaixo? É, eu acho que na areia ralou. Não é mordida. Não é mordida. É. Você vê ele que horas? É assim, não é mordida. É assim, não tá funcionando. É assim. É de gonga, de gonga. Não deixa, tem que virar ele pra cá. Ele vai para fora quando vai morrer. Ele está querendo morrer. Dê-lui que ele tem sangue em baixo. Ele tem sangue em baixo. Não, não ajuda não. Ele está cansado aqui. Na verdade ele está cansado aqui. Ele está cansado aqui.